Te enviando a mic Uma viagem Easy Cultivo Vani Music, o seu blog de sempre Eu já paquei, parte tá chill, tá tudo bem Quanto eu não sei, só resolvi, depois ok Easy Cultivo, me chamam Easy Cultivo Racionativo, de domingo até domingo Eu não complico, chego com cartão pago Os babies tua manda saldo, seis chocam, soltam um saldo Tô no Laila, fico de Vino, então com Isabel no candado Com puma tua venda é diesel Tão salmo, salmo navagos Hoje eu te disse, é complicado Mas perguntar como é que nós temos prosperado Tô chico, tem ligado Nós temos viajando Que tá difícil Game, hoje tá difícil Eu já paquei, parte tá chill, tá tudo bem Quanto eu não sei, só resolvi, depois ok Easy Cultivo, me chamam Easy Cultivo Racionativo, de domingo até domingo Enquanto invejavas Eu projetava sucessos Agora que choras Eu tô a vender lenços Comigo é negócio Quem teme é folha Divisas em estado líquido Halaback, Sagar, Zangola Eu sou teimoso Quando começo tem que acabar Foda-se o plano B Tô com novos planos Pô, plano A Eu acredito Eu te prometo Nunca mais vai faltar cerveja Na mão do blá Eu já paquei, parte tá chill, tá tudo bem Quanto eu não sei Só fez o fim, depois ok Easy Cultivo, me chamam Easy Cultivo Racionativo, de domingo até domingo Eu pedi desculpas Eu pedi licenças Eu tava na luta Tu estavas de férias Pensas na miséria O bro vira hater Pensas na miséria O bro vira hater Controla rasteira Rasteira Coisa ficou feia Coisa ficou feia Controla a miséria Racionativo, de domingo até domingo Eu já paquei, parte tá chill, tá tudo bem Quanto eu não sei Só fez o fim, depois ok Easy Cultivo, me chamam Easy Cultivo Racionativo, de domingo até domingo Tchau 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 Tchau